Nesse momento, o engolfo de alto está se confirmando, né? Tem que fechar acima dos 106 mil, para a gente ter um padrãozinho melhor. Primeiro alvo 110, pullback na média de 21 dias. Isso aqui tudo é repique, tá? Essa alta toda aqui, a gente considera repique. A gente só tem sinal de reversão de tendência, de fato virar ponta altista, se fechar pelo menos acima da média. Então, esse movimento todo aqui é só uma correçãozinha. Se ele fechar para cima dos 110, a gente começaria realmente a pensar numa galinha mais leve, um voo mais alto. Eu acho que eu caí, né? Não estou vendo nada aqui. Você está aí, Cabral? Não, eu estou aqui e eu te escuto. Em vez de estar tela, IBOV, tela branca. Então, está bom. Ficou um silêncio. Então, esse fundo duplo aí, quem sabe se é fundo duplo de tendência ou não, né? Bateu ali e sobe ou não. Na verdade, é só um suportezinho, né? Por enquanto, só um suportezinho. Nada demais ainda. É muita especulação, antecipação, falar que está revertendo. Por enquanto, só marcou um suporte de curto prazo, o que é muito bom para operações de stop curto, né, Cabral? Para quem gosta de investir em ações, eu acho o melhor cenário esse. Quando você fala assim, olha, eu tenho um parâmetro ali de stop para perder pouco. Então, você pode até alavancar um pouco mais suas entradas e tentar uns repiques mais interessantes, né? Não posso fazer análise BIT, porque eu estou restrito, mas o papel que está subindo 20%. Azul subindo 8%, Gol subindo 7%. Tem outros papéis que podem fazer repiques dessa forma, que estão lá embaixo e começando a andar. Magalu, Via Varejo, não sei se Cielo entraria nesse bolo, mas tem muita coisa aí para a gente estar pesquisando se realmente vai marcar um fundo agora na Bolsa, para a gente tentar 20%, 30%, 40%, 50% de alta em algumas semanas, que às vezes, em um mês ou dois, você consegue retornos magníficos com esse tipo de cenário de Bolsa. Lá fora, recordes históricos. Aqui, muito longe do topo, a gente caiu quase 30% do topo. Quando a gente estava 130, bateu 102, 103%. Então, gordura a gente tem, né, Cabral? Isso ninguém pode negar.